Fala pessoal, tudo bem com vocês? E aí gente, como que vocês estão? Vocês estão bem? Bom gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como que minhas espinhas sumiram. Não sumiram totalmente antes que perguntem, ó. Existe um pouquinho, mas essas espinhas que temos aqui, elas, ó, com exceção, desce, eita, estourou aqui, mate, enfim. Ó, se forem ver, é mais mancha. Aqui vai estourar, enfim. Ela é mais mancha. Eu tenho algumas espinhas, outras, mas hoje no meu rosto eu tenho mais manchas. Quem me acompanha desde lá de trás, deve ser pouca gente, porque até hoje é pouca gente que me acompanha. Tristíssimo, mas fazer o que, né Brasil? Eu tenho que lidar com isso. Eu sou péssimo fazendo drama. Enfim, sabe que teve uma fase da minha vida que eu ganhei muitas espinhas, mas muitas espinhas mesmo. E hoje elas sumiram. Sumiram quando eu tomou o medicamento? Não. Não! Então como que suas espinhas sumiram, cara? Vamos lá. Essa é uma dica que vai servir para os homens. Porém, você mulher, desculpa, essa dica não vai servir muito pra ti, mas, enfim. O nome que tem um responsável pelo sumiço das minhas espinhas. E o nome dela é Barba. Por quê? Léo? Nossa! Que vida idiota! As barbas escondem suas espinhas? Não! O que acontece? A barba, minha barba, e a barba de quase todos os homens, ela não cresce oleosa. Ela cresce seca. E o que acontece? Ela fica seca. E o meu rosto, e o rosto de vocês que tem espinha, gera mais óleo do que o normal. Gera óleo desacerbadamente. E o que acontece? Os pelos da barba, eles necessitam de óleo. Pra quê? Pra ficar hidratado, pra não ficar aquela esponja ser... Tá ligado? Tipo aqueles cabelos mega desidratados, pra não falar outra coisa. Então, eles precisam disso, necessitam disso. A barba necessita de óleo. Tanto que se você for pegar vídeos aí de cuidados com barba, e fala, passa balma, passa não sei o que, passa um olhinho, pra barba não ficar toda espetada. Esse é um ônus que eu passo com a minha barba. Por quê? Porque eu não passo balma, não passo nada disso. Por quê? Aí que tá o truque. Esse é o truque, o maroto. A minha barba, tudo de óleo que meu rosto gera, quem pega, digamos assim, é minha barba. Por quê? Minha barba tá seca. Então, quando você tá seco, cara, é igual faz o seguinte, não sei se você conhece, aquelas, sabe, bucha, mas aquelas bem antigona, saca? Aquelas bem antigona, que parecem umas palhas. Mano, deixa ela seca, seca no sol. Joga água nela, um pouco de água. Mano, não vai parecer nem que você jogou água. É a mesma coisa com o pelo. Ele vai tá lá ressecadão e tal. Aí seu rosto vai gerar óleo. Ele vai, ó, catou todo o óleo. E aí, o que vai acontecer? Seu rosto vai ficar sem oleosidade. E mesmo assim, pelo fato de ter bastante barba, eu não tenho muito, mas tenho uma quantidade razoável pro que o meu rosto gera de óleo, toda vez que meu rosto vai gerando óleo, gerando óleo, gerando óleo, a minha barba vai e puxa. Mas você fala, nossa, Léo, vai dizer o que. Pode gerar na testa. Ok. Gera na testa. Mas é muito menos em oleosidade, porque o meu rosto vai concentrar pra gerar mais óleo nessa parte onde a barba sempre vai tá puxando o óleo, tá ligado? Aí você fala, nossa, mas isso é dermatologicamente comprovado? Não. Porém, eu conheço mó galera, mó, mó galera, que sempre falavam isso pra mim, ó, deixa a barba crescer, ou ele vai puxar o óleo da pele, e não vai cair, e vai... Deus é nada isso aqui. Vai puxar o óleo da pele, e você vai ficando aos poucos sem espinha. Eu não acreditava. Eu sempre, pra quem me acompanha no Instagram, principalmente, que vê lá meu history, apesar de não postar muita coisa, sabe que direto eu tiro a barba, deixo mais ou menos ela crescer um mês, que é... É, mais ou menos isso aqui. Deixar ela crescer um mês, vou e tiro. Sempre faço isso, tá ligado? E agora eu deixei ela crescer, passar de um mês. E depois disso, eu comecei a perceber bastante que meu rosto tem diminuído as espinhas. Até minha mãe, que detesta que eu tenho a barba, tá falando bem agora, por causa que minhas espinhas sumiram. Certo? Então foi essa a dica pra você. Se você não tem barba, desculpa ter te desapontado, mas essa é uma dica que... Ela é um pouco individualista pra quem tem barba, porque foi assim que acabou com minhas espinhas. É o título... Como eu acabei com as minhas espinhas? Eu acabei com as minhas espinhas dessa forma. Então eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Bom, se você é novo aqui no canal, é seu primeiro vídeo, se inscreve aí embaixo. Não esquece de deixar aquele like. Me segue no Instagram, que é underline leomaiolo. Me adiciona no Facebook, Leonardo Maiolo. Só que no Facebook, você não esquece de mandar aquela mensagem. Leo, vem pelo YouTube, porque eu não adiciono todo mundo, não adiciono qualquer pessoa. Demorou? Então é isso. Mega beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, falou!